A SP-352, na altura do posto NR, voltou a ser palco de protestos e caminhoneiros no final da tarde desta sexta-feira. Uma mobilização iniciada nas redes sociais acabou atraindo dezenas de representantes da categoria, que desde segunda-feira está de braços cruzados em protesto contra o preço do diesel. O ato seguiu de maneira pacífica, marcado por gritos de fora Temer e faixas em favor da intervenção militar. Pessoas de diversos bairros foram ao local para manifestar apoio aos caminhoneiros. A polícia rodoviária esteve presente, fez a orientação do tráfico e acompanhou o ato apenas à distância. Alguns caminhoneiros também aproveitaram para fazer uma carreata por diversas partes da cidade. A reportagem do Itapira News segue acompanhando o movimento. www.btistub.com, Brce. Pessoas de diversos bairros Lat hispanda. www.btistub.com.br Obrigado.